Uma das 11 ambulâncias que serão enviadas de Portugal para a Ucrânia sairá da cidade da Guarda. Nós acabámos há muito pouco tempo de adquirir duas ambulâncias, uma delas até foi com a consignação do IRS e do IVA, das pessoas que entenderam no nosso conselho e fora dele, entregar a esta associação. E portanto, esta aquisição deu-nos a possibilidade de abatermos outras duas ambulâncias que já estavam, digamos que, em fim de linha. Elas estão a andar, estão a funcionar e portanto nós achámos que seria uma forma de homenagear os bombeiros que neste momento estão no terreno a sofrer também com as populações da Ucrânia, com a guerra que eles de facto não queriam e portanto nós achámos que seria uma forma de os homenagear e uma forma de lhes dar algo que os possa ajudar naquilo que são os problemas que eles dia a dia têm no socorro daquelas populações. E portanto nós oferecemos esta ambulância já com produtos médicos, com algo que possa naquele teatro de guerra ser-lhes completamente útil. A Associação de Bombeiros lança uma campanha junto à comunidade para reforçar o equipamento e material de socorro e tratamento que irá seguir com a ambulância. Vai o máximo possível equipada, já houve muita gente também a ajudar com alguns equipamentos, mas vai equipada para poder ser usada na Ucrânia. É esse o objetivo ou então estaríamos aqui a desvirtualizar um bocadinho a nossa intenção. A intenção é que possa ser útil e que possa ser útil para fazer o socorro que eventualmente seja necessário, portanto o carro vai equipado. Seja as roupas, seja as roupas individuais ou roupas de camas ou coisa do género, o que houver. Seja bens alimentares que não sejam perecíveis, seja material de primeiros escorros e até têm doado também alimento para animais de estimação e tudo isso. Tudo isso será encaminhado e tudo isso com toda a certeza será muito útil neste momento de necessidade. A partida para a Ucrânia faz-se de óbidos onde a ambulância da cidade mais alta se juntará às restantes ambulâncias do país. A partida para a Ucrânia, na segunda-feira, nós neste momento, a Câmara Municipal da Guarda, na pessoa do Sr. Presidente, vai encetar as diligências no sentido do apoio logístico para a colocar em óbidos, portanto na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Óbidos, precisamente para que depois essa associação, juntamente com outras ambulâncias que já têm, também como doações de outras associações, levar para a fronteira da Polónia com a Ucrânia. As viaturas seguirão para dar apoio logístico às operações de ajuda humanitária na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia, onde está instalado um ponto de recolha de bens e onde será feita a entrega das ambulâncias.